Segura, Deus santo, seu osso, Deus santo é de barro Que saco, devolta no mundo e voltei pra ficar Eu vim no fundo, o poço, não posso dar voz, não vou mudar Quem marca, bobeira, engole, poeira e rasteira até posso levar Malandro que sou, eu não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou, teve que rebolar sem conseguir Escorregando daqui e dali, malandreando eu vim vencer E no sul da vida, foi hoje eu aprendi Malandro, malandro que sou, eu não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou, teve que rebolar sem conseguir Escorregando daqui e dali, malandreando eu vim vencer E no sul da vida, foi hoje eu aprendi Por isso é que eu vou, vou, eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu, é meu Aqui, onde quer que vá Em qualquer lugar Malandro, sou eu Por isso é que eu vou, por isso é que eu vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu, é meu E onde quer que vá Em qualquer lugar Malandro, sou eu Eu vou por aí Eu vou por aí Eu vou por aí Eu vou por aí Eu vou por aí